E galera, já em clima de Copa do Mundo, a nossa blusinha da Black Friday em clima de Copa do Mundo, mas vem cá Você sabia quais são os melhores smartphones? A partir de sim, 800 reais Quais são os melhores pra você comprar nessa Black Friday? Eu preparei uma lista sensacional, já vai valer um like aqui agora no começo do vídeo E já roda a vinheta aqui ó, estamos cobrindo 100% da Black Friday pra vocês Live no canal todo dia a partir de hoje, não perde tempo Todo dia, às 19 horas ou às 20 horas, a gente vai estar ao vivo aqui no canal Não dá mole não, roda a vinheta e bora lá falar sobre os 6 melhores aparelhos A partir de 800 reais pra você comprar na Black Friday de 2022 com as dicas do Gerson aqui Que realmente testa os negócios, né bicho? Pra você comprar com segurança e sabendo que alguém te indicou realmente algo bom pra você comprar Bora! E aí galera, prazer, eu sou o Gerson, pois é, preparei aqui os melhores smartphones pra você comprar nessa Black Friday E já vou tirar a maioria das dúvidas que você já vai aparecer aí do nada Gerson, cadê o A53 da Samsung que é tão bacana? Eu não costumo indicar muito ele no canal galera, porque pra você que não sabe, um A33 tem o mesmo processador Praticamente as mesmas câmeras e você vai pagar até um valor melhor no A33 Já indicaria o A53, que tem um processador mais parrudo que dá conta do recado Mas assim, vamos começar do zero, né? Vamos começar aqui a partir dos aparelhos que custam até menos, cara, que 800 reais, que é o A03 Sim! Você fazer ideia disso? Cara, esse aparelho aqui é incrível! Porque a Samsung agora fez diferente Ela colocou mais memória RAM nesse aparelho aqui, que no caso é o A03 Que tem 3GB de RAM e 32GB de armazenamento interno Realmente, cara, é espetacular Esse modelo aqui tem 64GB Eu não sei se o modelo que eu vou deixar na descrição é de 64GB Mas que fique esperto, cara O de 64GB já tá na casa dos 800GB Então, cara, é histórico isso Você vê um aparelho que custa esse preço Ah, Gerson, mas o que é que ele tem? Eu vou falar, mas vou cobrar de novo Você deixou o like? Não esquece que nós estamos aqui, cara, fazendo com muito carinho a cobertura pra vocês da Black Friday O mínimo aí que eu peço pra você é deixar o like e acompanhar o nosso canal aí nessa trajetória Que vai ser essa semana da Black Friday Mas vamos continuar O que ele tem, Gerson? Esse A03, que é o mais baratinho Primeiro, ele vai ter uma tela que é somente HD, né? Pra você visualizar o conteúdo Só que ele tem mais outras duas novidades incríveis A câmera principal dele é de 48MP E a bateria é de 5.000 mAh Pra você que não sabe, né? O modelo A01 tinha 3.000 mAh E a Samsung colocou no A02, se eu não me engano, 4.000 mAh E agora são 5.000 mAh nesse carinha aqui Ou seja, ele tem muita bateria Ninguém vai reclamar O processador dele é o Unisoc Tiger De 174.000 pontos em benchmark Ele alcança um benchmark bem alto Porque ele tem 8 núcleos de processamento É um processador assim, cara Pra quem vai mexer no WhatsApp Até mexer ali no Instagram Mexer ali no multitarefa Vai dar conta demais, né? Não tem coisa melhor do que ele E o sistema dele, galera É o sistema desenvolvido pela própria Samsung Não é aqueles sistemas que os aplicativos rodam Android Go, YouTube Go, essas coisas Não, aqui você baixa e instala os aplicativos Mais recentes e atualizados na Play Store Então, ó, vale a pena demais A 03 o Gesso indica de verdade Na casa dos 800 nessa Black Friday Vamos pular pra outro? Moto G31 ou Moto G32 Só que o G31 naturalmente é pra ele ser mais barato O que que é ele, Gesso? O que que ele faz? Pra começar a brincadeira A gente tá falando de um aparelho da Motorola Que tem 4GB de RAM e 128GB de armazenamento interno A média de preço dele tá na casa dos 900 reais Mas o mais massa dele É que diferente de um M23, por exemplo Ele não vai ter o 5G Mas ele tem tela AMOLED Olha só, o feitiço virou quanto foi ser Ele tem tela AMOLED Que é da tecnologia da Samsung Só que não só isso Ele tem o seu 5.000 mAh de bateria Que recarrega com 10W Se você quiser um aparelho com carregamento mais rápido No nível dele tem o G32 Que já tem um carregamento um pouco mais rápido Mas sobre ele em específico Que ele é mais barato Ele também tem uma câmera principal de 50MP Uma lente ultra grande angular de 8 E uma lente macro de 2MP Pra completar a brincadeira A frontal dele é de 13MP É mais até do que o M23 Ele não grava vídeo em 4K Mas a câmera já é ótima demais, tá? Então pensa bem Um aparelho com todas as tecnologias Por menos de R$1.000 Está muito barato Inclusive o processador dele é o MediaTek G85 Muito bom, tá? Ninguém reclama do desempenho dele, tá? Na média de preço está ótimo Não reclama de nada É um processador que alcança até Mais de 200 mil pontos em benchmark Então não tem quem reclame O G31 é uma das melhores escolhas Agora vamos falar do queridinho Galera, não tem pra ninguém Quando é o M23 5G Não tem a mínima condição Porque a gente está falando de um dispositivo Que custa uma média de R$1.200 Tem 5G Tela Full HD com R$120 de atualização Um smartphone que tem o Snapdragon 750 Que é da mesma linha do A73, né? Da linha 700 Então esse processador já diz muito O que ele vai fazer contigo Durar muito tempo Que é um processador que alcança Mais de 400 mil pontos em benchmark Então não tem quem reclame do M23 5G O único ponto que muita gente às vezes fala É que ele não tem tela AMOLED Mas pensa bem, cara Tudo que ele te entrega pelo preço É inimaginavelmente louco Um dia a gente vê isso acontecer no mercado 5.000 mAh de bateria Recarrega até com 25 watts A câmera grava vídeos em 4K Sim, 4K É impressionante A qualidade realmente é muito boa Tem outro aparelho que baixa de frente com ele também Que é o Redmi Note 11 da Xiaomi, né? Fica até a dica aqui Não vou colocar especificamente na lista aqui Mas ele custa na média dos R$1.300, R$1.200 O Redmi Note 11 tem uma câmera muito boa também, né? Ele não grava vídeos em 4K Mas pelo menos até da AMOLED Ele tem som estéreo Ele tem infravermelho Recarrega com 33 watts Que já vem incluso na embalagem Fica meio que um bônus aqui Entre os melhores aparelhos na faixa dos R$800 A R$1.200 O Redmi Note 11 Tá no meio deles aqui, ó Vamos fazer um exemplo aqui O G31 pro M23 Ele vai tá aqui mais ou menos Fica a dica São 5 aparelhos Mas os vídeos do G Esse aqui você leva ideias a mais Inclusive uma ideia a mais aqui, ó Já já vou comentar O que estaria aqui Que eu não tenho ele aqui No momento que o nosso a gente teve que vender Um amigo que tava precisando e eu vendi É o Motorola Edge 20 Lite Galera, que aparelho espetacular Porque é 5G Ele tem 5.000 mAh de bateria Recarrega com 30 watts Tem 108 megapixels de câmera Ele tem uma tela OLED Com R$90 de atualização É um aparelho muito completo E tá na média dos R$1.400 Tá muito barato Pra você que quer comprar um aparelho da Motorola Com 5G É o que o Gesso mais tá indicando aqui, cara Ó, de olhos fechados mesmo Eu indico o Edge 20 Lite Cara, sensacional Ele tem o MediaTek da M7700, né Que é um ótimo processador Que ninguém reclama Tem muita memória Se eu não me engano Ele tem 8 GB de memória Com 128 de armazenamento Então na média de preço dele Na casa dos R$1.400 É sensacional, cara Convenhando Muito top mesmo Agora, pra finalizar o vídeo Eu já até indiquei mais aparelhos Do que tá no título, né Mas ó Tem outros dois aparelhos aqui Que eu acho incríveis Incríveis No custo-benefício É o A33 Que eu já compraria no lugar Do A53, tá Porque, galera O A53 só é o nome Porque o A33 já tem Tudo que o A53 tem E custa mais barato IP67 Ele tem 5.000 mAh de bateria Recarrega com 25 watts Tem o Exynos 1280 Com ótimo processamento Que alcança quase 500 mil pontos Em benchmark É um smartphone Que grava vídeos em 4K na traseira Grava vídeos em 4K na frontal A qualidade é espetacular Pra você que não quer o M23 Ele vai ser a melhor escolha Com certeza Da Samsung também Principalmente Então fica a dica aí O A33 é incrível Esqueça o A53 Porque o A33 O trono já é dele Vou deixar aberto aqui O A20 Lite Pra finalizar ele Cara, ele e o S20 FE Sei que não ia deixar o S20 FE aqui Mas não é muito o foco do vídeo Que a gente já falou dele demais Mas pra finalizar Na média dos 1.500 reais Tem o M53 Ele não tem o IP67 do A33 Mas vai ter potência Pá dedéu Ele tem o MediaTek da Immense 900 Que alcança incríveis 500 mil pontos em média No Antutu Benchmark Mas o máximo dele aqui São as câmeras Que são de 108 megapixels Grava vídeos em 4K É um aparelho muito completo Com 5.000 mAh de bateria Tela AMOLED com 120Hz É sensacional o M53 Pensando a longo prazo Usar um aparelho Realmente com uma bateria boa Um desempenho legal Uma tela legal O M53 vai ser uma das melhores opções Dessa lista Assim como o S20 FE Que também fica o bônus Rapaz, um vídeo desse é bom demais Você viu 6 melhores aparelhos Pra comprar, né? Nessa Black Friday E ainda recebeu essas dicas bônus Do Gesso aí, tá? Então deixa um like Se inscreve no canal Espero que vocês tenham gostado do conteúdo Um forte abraço Valeu galera Não esquece de acompanhar Os grupos de ofertas Ficar ligado no canal Vai ter live todo dia E a gente vai estar cobrindo Com muito carinho aqui Pra vocês Valeu, tamo junto Tchau, tchau Fui